A gente começa mostrando que depois do incêndio que destruiu a frota de veículos da cidade de Paraíso, na região de Rio Preto, ficou o prejuízo. Alguns serviços da cidade foram prejudicados, como o transporte escolar e a coleta de galhos. A Prefeitura busca agora alternativas para solucionar o problema. Lixo e galhos na rua. Um dia depois do incêndio que destruiu a frota de veículos da cidade de Paraíso, a população foi quem ficou com o maior prejuízo. Seu Carlos não sabe como vai recolher os galhos que estão na frente da casa. Pensei num problema que estava tendo, da umidade na casa, sem tirar. Aí tirou, agora tem que arrumar um jeito e tirar esses galhos aí e levar embora. A coleta de galhos não tem previsão para ocorrer. Já para tentar amenizar o problema do lixo, a Prefeitura buscou ajuda na cidade vizinha, em Baúba, que cedeu um caminhão. O trabalho já começou a ser feito. A frota do transporte escolar também foi bastante prejudicada. Felizmente, nós temos já agora o final do ano letivo, mas como nós tivemos a maioria dos veículos envolvidos é da área da educação, e nós temos ainda os outros veículos que estavam do lado, então a gente vai passar por uma perícia também, com esses automóveis, com esses ônibus, para poder ver se pode colocar a serviço da população. Dona Olívia mora bem ao lado do barracão e conta que levou um susto quando viu as chamas. Eu fiquei até doente ontem, porque eu passei mal, de tanto que eu gritei que o fogo subia tão alto e uma fumaça preta. Dos 14 veículos que estavam aqui no barracão no momento do incêndio, nove ficaram completamente destruídos. Quatro ônibus escolares, três caminhões de coleta de lixo, uma ambulância e uma moto niveladora. Um prejuízo de aproximadamente dois milhões de reais. As chamas começaram por volta de uma da madrugada e atingiram o barracão da prefeitura. Todo o local ficou coberto pelo fogo, que foi controlado por volta das quatro horas da manhã pelo corpo de bombeiros de Catanduva. A perícia foi até o local, mas ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. O caso está sendo investigado. O caso está sendo investigado.